Lucas Cardoso do bairro Sul Brasil é campeão do ciclismo. A modalidade de ciclismo também já tem um campeão. Lucas Cardoso mostrou que estava preparado e ficou em primeiro lugar na Olimbairros 2010. A prova aconteceu no início da noite de sábado, dia 20 de novembro. No total foram feitas 10 voltas que teve como percurso praticamente todo o trecho da rua 29 de dezembro. E o jogo só começou, sempre a rede eu já desafio o mundo só pra causar. Se o tempo fechou, a sorte ilumina em paz, eu vou mais além. Se me trouxeram carro, dinheiro, droga e mulher, meu escudo pode ser minha fé. Mente na lua, pé no chão, da vida espero que vier, assim que é. E eu vou bem mais além, nada pode me impedir. Ao menor que o santo é forte, não vão me escudir. Pra não comemorarem meus versos pelo chão, minha volta te causa decepção. No lockman, cor de long beach a sunrise. Só no rola de canirá de ou de low high. No papel no magic 20, está uma califórnia, é linda laís. Eu sigo na paz, strike a dog e tal style. Vamos! Pra queimar não, não me ouvir de monastério. Pra queimar não, não me ouvir de monastério. Pra queimar não, não me ouvir de monastério. Strike a dog e tal style. Sou quem nunca segue tendência, não morre. Quem faz história e deixe nome no muro, não morre. Respeita é ter conceito e não me vope. Só que eu não sou mais um, fabricado em série na multidão. Raiz até o ouço fora do padrão. No lockman, cor de long beach a sunrise. Só no rola de canirá de ou de low high. No papel no magic 20, está uma califórnia, é linda laís. Eu sigo na paz, strike a dog e tal style. Vamos! Pra queimar não, não me ouvir de monastério. Pra queimar não, não me ouvir de monastério. Pra queimar não, não me ouvir de monastério. Strike a dog e tal style. Strike a dog, 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 tal style. E eu vou bem mais além, nada pode me impedir. Ao menor que o santo é forte, não vão me explodir. Pra não comemorarem meus versos pelo chão. Minha volta te causa decepção. É hora de fingir com liberdade a lei. Pelos piores males que enfrentei Contei com a sorte por onde andei Consegui me deixo viver